E aí, galerinha! Beleza? Aqui tem FadaTune, PM trazendo mais um vídeo pra vocês de uma partida que vai ser um lixo, porque quando eu tô gravando com comentário ao vivo, é sempre um lixo, cara. Bom, eu vou voltar quando a partida começar, porque o meu jogo geralmente tranca na hora de carregar o mapa. O legal é que eles colocaram todos os caras bons num time e todos os caras ruins num outro. Olha só que putaria isso. Muita sacanagem isso, mano. I will need it. Ah, cara. Boa sorte! Bom, eu vou precisar. É, eu também. Sniper o meu filho, já? Ah, mano, é meu spot! Sai fora, filha da puta! Só vem aqui pra chamar atenção pros caras virem me matar. Puta, virou o mapa já? É isso mesmo? Sei lá, bolso embele. Nem sempre ela adianta, mas eu sei quando o cara tá vindo, pelo menos. E já é uma boa vantagem. Não vai a lugar nenhum. Ô, Tune, mas você tá camperando, toi. E aí, qual o problema? Tez algum problema comigo camperando? Se ferra. Ah, sai daí! Tá, não deu certo. Para de tirar o seu... No big row as once you... Oh, God. Oh, God. Oh, God. Ah, quem entende em inglês e leu o que ele disse lá? Nossa. Nossa. O que comentário? Ah, cara, não. Eu preciso ter atenção no chat. Eu tô pra... Pra ter atenção no chat, tá? Porra. Eu sou muito babaca. Boa tentativa. Uou! Uou, 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 uou! Uou, uou! De novo. Ah, beleza. Eu era pra ter respondido no microfone aquela hora. Vai. Falou, meu filho. Tô com uma N94, que eu tiro de dano com essa arma. É uma coisa linda. Aparece. Vá, Tuani. Puta, desfixei a mira do mouse de novo, galera. Como assim você desfixou a mira do mouse, Tuani? Assim, ó. A minha... A minha mira, o meu... O meu lugar aqui pra colocar o braço e o mouse, ele tem que ficar milimetricamente ajustado. Senão, quando eu puxo o mouse, eu acabo puxando meu braço junto e isso me desconcentra pra caramba. E a minha mira fica ruim. Tipo assim, viu só? Eu podia ter simplesmente mirado e acertado nas costas do cara, mas não. Ah, mano, vai matar a vó pelas costas, tô puto. Porque não me matou com a faca, então, imbecil. Porra. Odeio essa gente, mano. Tá aí ainda? Não, não sai aqui. Vem me matar pelas costas agora, ô. Sai na frente! Aí, cara, me dá uma raiva quando você tá aqui e você acaba morrendo porque o imbecil entrou na sua frente, cara. Dá uma puta de uma raiva. O que que é? A Xuxa, pra eu parar de gritar. A Xuxa tá iluminando aqui atrás e quando eu começo a gritar, ela começa a minhar. Tipo, cala a boca! É isso que ela tá dentro. Quer dizer, é isso que eu imagino que ela esteja dizendo. Vocês tão indo pro lado errado, cara. Assiste, pelo menos. É melhor do que nada. Ah, não, Tuani. Pô. Bloodshot Camo. Beleza. Eu não vi como o diabos eu dei um headshot no cara ali, mas... O jogo não mente. Só as vezes. Opa, tá vindo alguém aqui. Ah, porra! Como é que... Ah, eu sabia que tava vindo alguém ali e me distraia, por... Ah, não, dá licença. Eu sempre acerto em cima do telhado, cara. Ah, não. Ah, cara. Que que o bem lol. Esses caras vão nascer aqui, será? Eu acho que vão. Acho que vai flipar o spawn. Se flipar o spawn, eu pego um, mano aqui. Beleza. Toma, filha do ma puta. Quem me mandou me matar pelas costas 500 vezes aí, ô, viado. Ai, eu vejo um emblema de prestígio dele e digo... Ah, tá bom. Você pode me matar. Deu as concessões inúteis. Mira, tuone. Mata ele pra pegar assist. Não. Ah. Ah, não, não, não. Um eu pego. Falou. Um e meio. Um e meio. Vindo alguém? Se vim, alguém vai matar ele primeiro, então tá de boa. Usando o seu teammate como escudo. Claro, por que não, né? Olha só. Ah, vai se agachar lá no drop shot do caramba, filha do ma puta. Só assim que vocês matam também, né? Quando não é assim, Deu de cara com você, você joga bossa em Betty. Cara, eu te vi lá em cima. Você não pode se esconder de mim pra sempre. Valeu. Uou, bossa em Betty. Você joguia, você. Eu joguia, eu joguia, eu joguia. Tá bom. Vai, vê se pega alguém. Uou. Porra. Nossa, esse... Não. É isso, galera. 12 barra 9. Ah, que merda. Ah, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu pra quem assistiu. Vocês já haviam pedido partidas com comentários ao vivo? Eu não gosto de comentário ao vivo porque eu me rito pra caralho, mano. Tipo, no início da partida o cara já disse que... Não, não posso traduzir isso. Não, vou ter que colocar mais 16 no vídeo. Enfim, é isso aí. Valeu pra quem assistiu. Conto pro like de vocês. Falou e fui. Ah, não, cara. Eu tive que voltar pra mostrar essa putaria. Faltou 71 de XP pra passar pra porra do próximo nível, caramba. 71. Se fuder, cara, na boa.